E depois a gente vai se organizar. Vamos fazer milhões! Seu boy não é suvento, né, amiga? Tu perguntas a praia? Ah, tu perguntas a praia muito. Tirei que levantar aquilo? Tirei! Estou com a mão, tá perdoado. Com vocês, do Poli Carioca. Uhul! E para o Ju! Uhul! Viva, Vanessa! Tu pode me ganhar? Vai! Agra e eu diria que o Ju! Uhul! Uhul! Tchau! 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 Uhul! Tchau! 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 O que é isso? A cada um que eu saquei, a cerca de mim, o recuo se achou. Vamos ao mesmo tempo. O que é isso? O que é isso? Sou daquela sentimento, mas pode sentar pastora, sentar machado, sentar sonhos e sentar Sério Público Sou daquela sentimentada Sou daquela sentimento, mas pode sentar paixão Sou daquela sentimento, mas pode sentar paixão Me vive uma postura e chega a no ventura que precisa, ela passou Sério Público Sério Público Aplausos